Vamos dar um pulinho lá em Brasília para falar com a Luciana Verdolim, assunto do dia, assunto sério. A Secretaria de Comunicação da Presidência se pronunciou após as denúncias de assédio sexual contra o Ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. O que diz a nota da Secretaria, Verdolim? Olha, Lívia, a promessa é de uma apuração rigorosa e também a Comissão de Ética Pública aqui da Presidência vai analisar as denúncias que foram feitas. Aquela organização, o Me Too, ela fez a denúncia levando-se em consideração que foi procurada por várias mulheres que reclamaram ter sido assediadas pelo ministro, supostamente assediadas, e que já teriam feito a denúncia dentro da administração federal, mas que ninguém teria feito nada. A Secretaria de Comunicação do Governo divulgou nota no fim da noite de ontem, a gente tem até um trecho para apresentar, dizendo que o ministro foi chamado a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias que foram publicadas pela imprensa. O próprio ministro informou que já procurou tanto a CGU, Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República para que investiguem o caso. A Comissão de Ética da Presidência decidiu abrir um ofício, um procedimento de apuração. O governo federal, segundo a nota, reconhece a gravidade das denúncias, o caso estaria sendo analisado com rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra a mulher exigem. O ministro divulgou nota, se defendeu também por vídeo, dizendo que as denúncias são falsas, toda denúncia precisa ser investigada, e ele pediu a apuração rigorosa. Disse, inclusive, que denúncias falsas são crime e seria uma evidente campanha contra homens negros, defensor dos direitos humanos. Vale lembrar que o Ministério dos Direitos Humanos também publicou uma nota atacando a organização Me Too, avaliando e apontando supostas irregularidades numa licitação que foi feita pelo ministério daquele Disque 100, que é um número de telefone que é disponibilizado para atender denúncias, várias denúncias, inclusive denúncias de mulheres. Ontem, o site Metrópolis apontou que uma das mulheres que teriam feito a denúncia foi a ministra da mulher, Aniele Franco. Ela, pelo menos por enquanto, não se pronunciou, nem confirmou, nem negou as acusações, o que chamou a atenção, que causou desconforto aqui dentro da administração federal. Surpreendeu também o fato da primeira dama, Janja, ter publicado nas redes sociais uma foto com Aniele Franco lá no Palácio da Alvorada. Expectativa grande aqui em Brasília para saber os próximos passos e como é que vai ficar a situação do ministro dos Direitos Humanos. A Polícia Federal já avisou também que vai apurar as denúncias. Muito obrigada pelas atualizações, Luciana Verdolim, que volta já já lá de Brasília com mais notícias. Cristiano Villela, nós conversamos agora há pouco com o senador Efraim Filho a respeito desse assunto e acho que vale até repetir o que ele falou, né? As informações vieram à tona ontem, embora o caso já vem sendo acompanhado extraoficialmente no meio político, também pelos órgãos de investigação. Nosso papel é acompanhar todo esse processo de investigação sem julgar antes que haja nenhum ou algum resultado a respeito disso, né? Exatamente, Lívia. O direito de defesa, ele é fundamental e diante de uma denúncia, denúncia grave como essa, é importante, é fundamental que seja dado ao acusado a oportunidade de, eventualmente, colocar provas, colocar elementos para se justificar e para demonstrar não ter havido essa prática. Agora, naturalmente, as investigações têm que ocorrer e caso venha a ser comprovado, fique evidenciado uma prática nesse sentido, a punição ela tem que haver. Do ponto de vista político, é natural que haja ali uma turbulência dentro do governo, especialmente diante de uma denúncia que envolve, naturalmente, dois ministros do governo federal, é natural que haja ali um certo mal-estar e que, eventualmente, a própria oposição acabe pressionando para ter alguma punição ou para ter alguma justificativa, alguma voz mais efetiva por parte do governo tratando do caso.